Bom dia! Venho através dessa desejar a vocês um bom dia! Hoje é sexta-feira, tá um frio danado. Eu venho aqui através dessa aí, parecendo um cotonete sujo gigante. Olha lá, não parece um cotonete? Só tem que ficar rodando, né? Mas não sou cotonete, não. Sou palhaço Dudu, alegria. Venho através dessa falar pra vocês, desejar a vocês um feliz Natal. Pois estamos na época de festa. Vamos festejar. Vamos ser o mesmo hoje e o amanhã. Como estou dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser, porque a vontade de Deus não é a vontade de nós, não é a vontade do homem, não. Mas, se Deus quiser, em 2017 estaremos inovando, melhorando para vocês os nossos programas. Estará, vocês verão. Me aguarde para 2017, me aguarde para 2017. Nós teremos novidades para vocês. Teremos também muitas coisinhas novas que farão o programa Dudu, alegria. O investimento está sendo pesado, muito pesado. E agradeço a colaboração de todos vocês. Vocês me ajudaram muito. Vocês continuam me ajudando muito. Esse é irmão desse, não atravessa para o outro lado, porque tem uma montanha no meio aí, para poder impedir, atravessar. E eu não enxergo o outro, porque Deus fez esse monte aí, parecendo um bituruno na frente. Esse meu, parece aí um, sei lá, viu? Bom dia, minhas amigas, bom dia, donas de casa, bom dia, meus amados. O programa Dudu, alegria, veio para ficar, para trazer animação no seu dia a dia. Não faça besteira, não pula deste prédio, não faça isso com a sua vida. Pois, o seu sofrimento está apenas começando, minha jovem, meu jovem. Pensa antes, Jesus te ama, e eu também. Programa Dudu, alegria. Vou colocar numa pausa, porque eu tenho que molhar meu bico, para tomar aquele cafezinho, naquela canequinha. Olha, buscar ela. Vai vendo, estou voltando aí, vou buscar meu café ali. Olha eu de volta aí, gente. Fui colocar uma brusa, porque está muito frio, mesmo com o lit ligado aqui, esquenta minhas canelas. Mas está frio. É, está muito frio. Agora, parece que já é o inverno, rigoroso, antecipado. Vai, está frio assim lá na China, na Cuxichina. Estão doidos. 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 E aí E aí